E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é www.livraria.alessandrosantana.com.br Lá é o lugar onde tu compra livro barataço e ajuda muito esse casal aqui, demorou? Exatamente. Nesta pílula eu quero falar sobre Pondé, o filósofo ou filósofo ou Pondé. Pondé? Pondé, você acredita? Rapaz. Luiz Felipe Pondé. Pô, é Pondé. Enfim. Ele fez uma... Escreveu uma matéria na Folha de São Paulo, Alessandro, com um título Entre Bolsonaro e Lula, na disputa eleitoral de 2022, Petista é o menos ruim. E ele faz uma comparação aqui entre Bolsonaro e Lula, entre Alien e o Predador, que são dois filmes, né? Não, mas tem o Alien vs Predador. Tem o Alien, tem o filme Alien vs Predador? É porque assim, primeiros caras fizeram o Alien... Predador não é aquele cara que tem o cabelo tipo de... De dread, isso. Primeiro os caras fizeram o Alien, depois eles fizeram o Predador e depois eles falam assim, mano, a gente já encheu o cu de dinheiro, o que a gente faz agora? Aí alguém levantou a mão e falou assim, por que a gente não bota um contra o outro? Nossa, eu não assisti a esse filme. É bem bosta. Então, ele faz uma comparação e aqui faz algumas observações em relação ao Lula ser o menos ruim. Já estão fazendo campanha pro Lula já, gente? O quê? Estão fazendo campanha pro Lula quando o Bolsonaro ganhou? Tipo, não é o Lula é bom, ele é o menos ruim. É? Tá, enfim. Depois do parceiro a gente vai entender direitinho. Por que o Pondé tá fazendo isso, Alessandro? Ó, antes eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Beleza? Eu tô aqui com mais um parceiro do canal. Dessa vez eu estou aqui com o doutor Ebstron Nascimento, parceiraço que todo mundo já conhece aqui. Ele é neuropsiquiatra, manja tudo dessas paradas do cérebro. Como você pode ver aqui, ele tem inúmeros vídeos aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Qual a essência do seu temperamento, entendeu? Múltiplas ações da doença celiática. Aí é pra quem manja mesmo dos Paranauê, entendeu? E é o seguinte, ó. Doutor Ebstron é parceiraço do canal. Eu sou inscrito, como você pode ver aqui. Peço pra você que dê uma chegada no canal dele. Assista um vídeo, faça um comentário. Ajuda muito quando você faz isso, beleza? Valeu! Quer saber mais aí sobre o canal do Doutor Ebstron? É o seguinte, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Meu querido Pondé. Exatamente. Pondé já participou até do Brasil Paralelo, sabia? O Pondé? Mais de uma vez. Ah, sim, o Pondé sim, eu gosto dele. Mas sei lá, ele tá falando essas paradas aí meio estranhas. Ah, mano. Não sei o que tá acontecendo com o Pondé. Ah, todas as pessoas têm direito à sua opinião. Tem contas a pagar, né? Todas as pessoas têm direito à opinião. Tá ligado? Pois é. Manda aí, manda aí. Qual que é o Pondé? Vai brintando aí, vai brintando no superchat que a galera tá querendo emitir a opinião aqui sobre esse caso. Depois a gente vai lendo aí no final. No final da pílula. O título, como eu falei, entre Bolsonaro e Lula na disputa eleitoral de 2022, petista é o menos ruim. Aí eles colocam aqui no subtítulo. Só ignorantes pensam que presidente é um conservador como Trump tampouco é. Vou ler aqui os dois primeiros parágrafos porque fala sobre essa questão do filme, tá? Num dado momento do filme Alien vs Predador, de 2004, a narrativa tem que fazer uma escolha entre os dois vilões e escolhe o predador, que pelo menos tem forma mais próxima daquela humana e demonstra uma mínima capacidade de empatia. Então quer dizer que no próprio filme eles escolheram o predador pra ganhar 30? Então, o predador é um caçador. Ele é de uma raça alienígena fodona e é um caçador. Tipo a gente quando vai pra África e quer matar um elefante. A única diferença é que o predador faz isso na unha e a gente fica que nem um escuzão de longe com um rifle apontado pra um elefante, tá ligado? Ninguém enfrenta o elefante na unha. E o predador faz isso na unha. Então não é porque... E nesse caso o Alien é como se fosse só um bicho. Certo. É só um bicho. Então na análise dele é essa. Aí ele fala aqui, ó. Num cenário de horror eleitoral em 2022, Bolsonaro é o Alien. Hum? E Lula é o predador. Parou. Ele falou... Parou! Tem certeza que ele assistiu o mesmo filme que eu? Ele escreveu aqui, sim, ó. Primeiro ele fala. Num dado momento do filme, Aliens vs Predador, que você disse pra mim que eu achei que eram dois filmes diferentes. Não. Então tem o Alien vs Predador. Tem o Alien vs Predador. Em 2004, a narrativa tem que fazer uma escolha entre os dois vilões. É claro, né? E escolhe o predador, que pelo menos tem a forma mais próxima daquela humana e demonstra uma mínima capacidade de empatia. Não, é porque o Alien é um bicho. Não, mas o entendimento dele é isso. O Alien é um bicho-bicho. Ele é como se fosse um leão. Um leão. É como você falar assim, ó. Tem o Tarzan e tem o leão. Por quem você escolhe? Mas o Tarzan, nesse caso, não é só um cara que quer viver na floresta. É um cara caçador, que quer ter a cabeça do leão exposta como um troféu. Que nem o Alien, ele quer a cabeça do leão exposta como um troféu. Aí ele diz o seguinte, aí ele coloca esse fato e aí ele traz pra eleição. Aí ele fala assim, ó. Num cenário de horror eleitoral de 2022, Bolsonaro é o Alien e Lula é o Predador. Certo. Numa eventual disputa no segundo turno de 2022, entre Bolsonaro e Lula, a sensibilidade conservadora indica que Lula seria a opção menos ruim. Muitos subirão pelas paredes. Se isso acontecer com você, é porque você é simplesmente ignorante acerca do assunto. Olha, eu gosto de gente assim, hein. Eu gosto de gente que fala um bagulho e fala assim, ó. Se você não concorda comigo, você só é um ignorante, irmão. Tá ligado? Tem mais. Eu gosto de gente assim. Aí ele diz assim, que o que ele está falando ali é só uma especulação. E que a melhor opção seria o impeachment do Bolsonaro já. Já agora, tipo, acaba agora que tá bom já. Tá ligado? Aí ele coloca aqui, mais pro meio da coluna. Por que Lula? Os governos Lula foram melhores até agora do que o de Bolsonaro está sendo. Provavelmente ele teria gerido melhor a peste. Jura? Então ele acredita que se fosse Lula um governo... Quando ele fala os governos Lula, né? Ele fala que acredita que ele teria gerido melhor a peste. Claro, ambos são figuras duvidosas do ponto de vista ético. Mas, escolhas políticas são escolhas que vão além do que gostaríamos que o mundo fosse, como afirma Maquiavel. Lula faz acordos melhores do que Bolsonaro. Verdade. Tem uma tendência apaziguadora. Verdade. É muito mais inteligente. Odebrecht que o diga. Camargo Gutiérrez que o diga. Todo mundo que fez um trampo na... Como é o nome dele lá? Da Luma de Oliveira? Ai que batista que o diga. Ai que batista que o diga. Cabral que o diga. Tá ligado? Maluf que o diga. Eita porra, mano. Quem mais? Aí ele fala o seguinte, ó. Provavelmente aprendeu um tanto nesses anos e pode querer imitar o Mandela. Você acha que o Lula apareceu com o Mandela? Nem fudendo. Nem fudendo. Nada de... Deixa de novo, de novo. Me perdoa. Me perdoa as pessoas que não gostam de palavrão, mas essa eu preciso repetir. Nem fudendo. Onde é que tá falando aqui, Alisson? Tudo bem, continuamos. Ele diz que provavelmente ele aprendeu tanto nesses anos e pode querer imitar o Mandela. Nada de vinganças. Bolsonaro é um zumbi. A praga peste foi seguida pelo apocalipse zumbi dos bolsonaristas comedores de cérebro. Patinamos até hoje. Que loucura. Agora ele me deixou curioso. Que gosto de ter um cérebro? É isso, meu anjo. O resto ele tá falando aqui sobre os conservadores. Ele fala uma série de observações absurdas aqui. É isso, meu anjo. Ele tem uma outra parte que ele fala aqui, ó. Lula é de esquerda, mas Bolsonaro é que está tentando transformar o exército em sua milícia. Corrompendo a moral da tropa, dividindo as forças armadas como Hugo Chávez fez na Venezuela. Igualzinho. Igual. 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 Você pega o Hugo Chávez, pega o Bolsonaro, é o mesmo cara. Tá ligado? Aí pra finalizar, ele finaliza a matéria dizendo o seguinte. Entre outras coisas que ele falou, que eu peguei só o essencial. A nossa história recente aponta para Lula como candidato conservador em 2022. Ah, ele que tá falando, não sou eu. Você tá lendo errado. Final, último parágrafo. A nossa história recente aponta para Lula como candidato conservador em 2022. O STF já sabe disso. As forças armadas também. Eu sei, a vida não é para iniciantes. Ponto assinado, Pondé, o filósofo. Caralho, mano. Foi isso, meu anjo. O que aconteceu com o Pondé, mano? Eu não sei. Sabe o que eu acho? Eu não sei. Eu acho que é a opinião dele, mano. Eu não sei nem o que dizer, mano. É um festival de... Tá ligado? Vamos lá. Em primeiro lugar. Alien vs Predador é o seguinte. Alien vs Predador é um filme aonde você tem um bicho e você tem um caçador. É simples assim. A síntese do filme é essa. Tá ligado? Você tem um bicho, tá ligado? Desprovido de inteligência. É só bicho. Você tem um leão. Você tem uma onça. Tá ligado? E você tem o predador, que é um caçador. É de uma raça que já tem tecnologia. O caralho é com a... Tipo a gente, a gente não tem rifle. O que o leão tem? O leão só tem rugido, força e dente. Só isso. Ele é um bicho. Tá ligado? Então, tipo assim, já errou aí em comparar as duas coisas. Quando você vai comparar o Bolsonaro ao Lula, o Bolsonaro ao Lula, você tem que entender o seguinte. Um escolheu o caminho da corrupção. O outro nem teve tempo de escolher um caminho, porque ele começou a fazer um governo, entrou a pandemia. Nesse exato momento, pra quem não tá ligado, eu vou aqui entrar no bagulho da Secom, porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Cadê aqui? Secom. Secom. Calma aí. Secom. Tá aqui. Cadê? 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 Cadê você? Cadê? Aqui. Eu vou diminuir aqui, que eu quero que vocês vejam uma coisa. Ó. Tá aqui. O cara que todo mundo diz que é um incompetente, que é um isso, que é um aquilo, blá, 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 blá. Quase 40... Ah, deixa eu mostrar aqui. Secom. Secom. Órgão oficial do governo. Tá aqui, ó. Opa, deixa eu descer um pouquinho mais aqui. O Brasil já ultrapassou 42,9 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas aos estados. Esforço. Conjunto de instituições funcionárias do SUS e do Ministério da Saúde. Nessa Páscoa fez com que chegássemos a mais de 21 milhões de doses aplicadas em todo o país. Imuniza Brasil. A minha pergunta é muito simples. 43 milhões de doses foram entregues aos estados. Não é o governo comprou 43 milhões de doses, não é o governo encomendou 43 milhões de doses. 43 milhões de doses foram entregues. Foi assim, ó. Toma aqui, governador. Tá aqui, ó. 43 milhões de... Governadores. Tá aqui. 43 milhões de doses. Só foi vacinado 21. Só eu tô vendo o erro aqui? Tem alguma coisa errada? Caraca, gente. Petrobras. Odebrecht. Camargo Gutierrez. Lava Jato. Tá ligado? Porto de Mariel. Dinheiro que foi pra ditadura cubana dos outros países. Lembra do negão que tentou entrar com os relógios aqui? Pra trazer dinheiro aqui pros camaradas? Lembra desse negão? Tá ligado? Dinheiro que foi pra ONG. Dinheiro que foi pra Ministério. Uma pá de ministro que caiu por corrupção. Quantos ministros até agora caíram por corrupção no governo Bolsonaro? Quantos? Nenhum. Nenhum. Quantos dessa galera que ele trocou aí do exército caiu por corrupção? Nenhum. Então como é que você pode comparar as duas coisas? Como é que você pode comparar as duas coisas? Tipo assim, não faz nem sentido a matéria. E tipo assim, o Pondé tava aqui. Na moral, é só a opinião do Pondé, mano. É, porque ele fala do Mandela e depois compara... É a opinião do Pondé na Folha. ...compara Bolsonaro aqui ao Hugo Chaves. Ah, fala uma parada aqui também sobre o Nego Mandela. Tá ligado? Mó galera gosta de falar o seguinte. É, porque o Mandela é isso, o Mandela é aquilo. Mano, o Mandela foi um negão revolucionário, filhote. Queira você ou não, tá ligado? Você não pode comparar a África do Sul, onde existia um regime de apartheid. Você consegue imaginar o que é um apartheid, meu nego? Você consegue imaginar o que? Você consegue imaginar a desgraça que é o cara olhar pra tua cara, tá ligado? E dizer assim, você não vai fazer tal coisa por causa da tua cor? Ah, mas o Mandela, ele colocou o pessoal nos pneus queimados. O cara ficou 20 anos encassetado. Se eu sou ele, eu mandava era todos. Tá ligado? Pro micro-ondas. Que é assim que a gente chama isso daqui aqui no Brasil, micro-ondas. Tá ligado? Então, tipo assim, comparar o Lula com o Mandela, ó. Tá ligado? Ah, mas então o Mandela é um herói pica pra caralho, negão. Claro que não, porra! Mas também ele não é o demônio que pintam. Porque a África do Sul, nego... A África do Sul era onde o chicote mais estralava. Tá ligado? É onde o chicote mais estralava. E tu mora no Brasil. Para de viadagem, que tu não faz ideia do que é isso. Tá ligado? Não é porque tu entrou no mercado e o nego te olhou torto, que tu entende o negão que mora na África. Então, cala a boca. Lá o barato é louco de verdade. Tu não entende o negão que mora nos Estados Unidos. Você não consegue entender o negão que mora nos Estados Unidos. Você quer entender o negão que mora na África? Você acha que isso é quem pra julgar o Mandela? Olha o molde da... Mano, acho que eu tô exagerando. Procura uma entrevista do... Procura um podcast do Mike Tyson. O Mike Tyson que ele tá entrevistando um negão que virou lutador de MMA, fodão e tal. O negão contando como era a vida dele na África, como foi a vida dele na Europa depois. E olha o que o Mike Tyson fala pra ele. Então, tipo assim, o negão da África é um, o negão dos Estados Unidos é outro e o negão do Brasil é outro. Presta atenção no que o Mike Tyson fala pra ele. Então, tipo assim, comparar o Lula ao Mandela, ó, tenha santa paciência. Tenha santa paciência de verdade. Tá ligado? Pois é, Alisson. Vamos pedir o impeachment do Bolsonaro, porque ele deve ter mandado dinheiro pra Venezuela e deve ter mandado dinheiro pros outros países. Vamos pedir o impeachment do Bolsonaro, porque provavelmente ele se encontrou de madrugada com o dono de frigorífico que gravou ele. Vamos pedir o impeachment do Bolsonaro, porque ele provavelmente tentou botar esse Brasil na merda, como outros já fizeram, e conseguiram. Vamos tentar pedir o impeachment do Bolsonaro, porque ele não tá comprando as bendita das doses de... Ah, mas e se ele tivesse comprado as vacinas em julho? Hoje a gente estaria tomado nas vacinas. Se o Bolsonaro tivesse comprado essas bendita vacinas em julho, hoje os caras tinham conseguido o impeachment dele. Por mais que ele estivesse vacinando o Brasil, teria contra ele o seguinte. Que porra de líder é você que compra uma água sem que digam pra você... Sem que o fabricante da água tenha coragem de beber essa água. Sem que o fabricante da água diga pra você que se você tomar essa água e der ruim, que ele não vai fazer nada. Que porra de líder é você? É isso que teria acontecido com o Bolsonaro, se ele tivesse comprado a água lá em julho. Em julho! Também acho. É isso, Alessandro. É tão bom quando a gente pode assim, poder anunciar aqui, poder contar com o trampo do povo. Porque já pensou o anunciante chegar aqui e dizer assim, Negão, quanto é que é pra eu pôr minha foto aí nessa porra aí? Eu falo, é X. Aí ele fala assim, Negão, eu te dou 2X. 2X. Quer saber, Negão? Eu te dou 4X. Eu te dou 4X, mas é o seguinte. A partir de hoje, não quero mais a Cleide usando essas blusinhas floridas. Certo? Não quero mais você usando camiseta do canal do Negão. Quero você num terno. Vou te pagar esse terno. Quero você num terno black. Tá ligado? Num terno black. Entendeu? Quero você num terno. É o seguinte, não quero mais ver esse mouse, que você toda hora mostra aí. Não quero mais esse piano aqui atrás. Vamos substituir ele por um violino. Tá ligado? Ou sei lá, vamos substituir ele por qualquer outra coisa. Livros? Não. A partir de agora, o que tem aqui? Olavo de Carvalho? Pode jogar essa porra no lixo. Aqui eu quero aqui, Paulo Freire. Eu quero aqui, ó. Complicado, meu. Mas não, a gente vive aqui do povo, tá ligado? Eu acho que cada um pode ter a sua opinião de boaça, irmão. Na boa. Aqui a gente, ó. Um beijo pro Pondé. Cada um pode ter a sua opinião aí, porque isso aqui é um país livre. Desde que você esteja do lado certo da força. Aí não pega nada pra vocês. Pode falar... Ela vai pegar nada. Pode falar a groselha que for que não pega nada. Antes da gente finalizar essa pílula aqui, eu quero te pedir mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Sabe como funciona esse negócio do parça? Eu vou te explicar. É o seguinte. Tem uma galera que assiste a gente aqui todo dia. Em média, 3.000, 3.500 pessoas. É mais do que muita rede de televisão. Então, o que eu fiz? Eu falei assim. Ô, irmão. Tem 3.500 pessoas que assistem a gente. Você não gostaria de aparecer para essas pessoas? É simples assim. Tá ligado? Dá uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Tô aqui com mais um parceiro do canal. Dessa vez eu estou aqui com a nossa queridíssima Sol do canal, Sol Angel Music. Como você pode ver aqui, Sol, ela coloca muitos vídeos aqui sobre música celta. Vídeo pra você relaxar. Vídeo pra você combater insônia. Vídeo pra você se tranquilizar. Tem um dos aqui dos que eu mais gosto aqui, ó. Cadê? Cadê? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Esse daqui, ó. De chuva. Barulho de chuva eu acho muito louco, ó. A Cleide já curte mais esse daqui, ó. Som de pássaros e riacho também. Ô, de riacho também é bem louco também, mano. E o legal da Sol aqui, que são vídeos compridos aqui, é pra você virar a noite. Tá ligado? Você dormir e acordar só na hora de acordar. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Ó, se você quiser saber mais sobre a Solzinha aí e toda essa parada de música... Esse povo tá precisando ver uma música dos pássaros. Música celta. Esse povo tá precisando do canto dos pássaros. É isso. Clica lá no vídeo dela lá, vocês vão entender, tá ligado? É nóis. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo.